Piracicabana atua de forma emergencial desde o dia 1º de fevereiro. Durante esse período foram registradas diversas reclamações. Ônibus lotados, falta de assento para o cobrador, portas quebradas, veículos sujos e principalmente a falta de cumprimento dos horários e a diminuição das linhas. E olha que esses foram apenas alguns dos flagrantes. A boa notícia é que esses problemas devem terminar nos próximos dias. O Ministério Público enviou um TAC Termo de Ajustamento de Conduta para a Prefeitura e para a empresa Piracicabana. O documento prevê prazos de melhorias no transporte coletivo. A empresa Piracicabana vai ter de disponibilizar até o dia 7 de março 240 ônibus, sendo 220 operacionais e 20 reserva. Em caso de descumprimento, a multa diária será de 5 mil reais. A partir do dia 7 de março, a empresa também vai ter de cumprir todas as linhas, itinerários e horários. E até o dia 10 de março deve providenciar a venda de bilhetes eletrônicos nos 6 terminais em uma das sedes da empresa. Ainda nesta data vai ter de disponibilizar um site que possibilite a aquisição eletrônica de bilhetes. Em caso de descumprimento, a multa diária vai ser de mil reais. A empresa também precisa providenciar os letreiros eletrônicos até o dia 15 de março. O termo de ajuste também definiu prazos para o CETERB. Até o dia 4 de março, o órgão precisa manter atualizado o quadro de linhas, itinerários e horários para a consulta dos usuários. Sim, isso já está em andamento com a equipe de operação do CETERB. Certamente nós vamos cumprir esse prazo e no dia 7 de março, então, entra a programação definitiva com todos os veículos que estavam previstos, ou seja, 220 veículos em operação. No dia 5 de março, o CETERB precisa dar início ao processo de licitação da empresa que irá fazer o transporte coletivo nos próximos anos. Presidente, nesse quesito, uma coisa que eu não poderia deixar de perguntar. Glória, Rodovel e Verde Vale vão poder participar dessa licitação e voltar a operar aqui na cidade de Blumenau? Olha, qualquer empresa vai poder participar do processo licitatório, desde que atenda aos requisitos do processo em si, requisitos de ordem legal, de ordem administrativa. Não há impedimento nenhum. Evidentemente, a empresa não pode ser declarada inidônea para contratar com o serviço público, com os órgãos públicos e apresente todas as certidões negativas e, enfim, tenha as qualidades necessárias, previstas no processo de licitação para concorrer. Cumprindo esses requisitos, qualquer empresa pode participar, sem problema nenhum. Inclusive a Piracicabana, que hoje já está atuando de forma emergencial. Sim, também a própria empresa para Piracicabana, mas isso, em hipótese nenhuma, oferece alguma vantagem. E o mais importante, até o dia 28 de março, o CETERB deve apresentar um balanço sobre a situação do transporte coletivo de Blumenau para o Ministério Público. Nós tivemos algumas situações que foram sendo administradas junto à empresa, negociadas, mas a partir de agora, efetivamente, tendo em vista já o transcurso desses primeiros 30 dias de operação, a fiscalização vai se intensificar e todas as notificações e aplicações do que for necessário será realizado pelo CETERB, como também essa avaliação dentro de mais 30 dias para poder fornecer ao Ministério Público todas as informações sobre o andamento do sistema. Esse foi o pronunciamento, então, do presidente do CETERB, Carlos Lange. Uma informação importante, desde ontem a nossa equipe estava tentando contato com os diretores da empresa Piracicabana, mas a assessoria de imprensa informou hoje que eles preferem não se pronunciar. Outra informação importante, Alexandre Viva, eu consegui agora há pouco o número de ônibus que tem aqui em Blumenau. Segundo o presidente do CETERB, nós temos 205 ônibus e destes, 187 estão operando. Bem longe aí do que prevê o documento, que é de 240 ônibus aqui na cidade de Blumenau. Eu volto com vocês aí no estúdio e daqui a pouquinho eu trago mais informações ao vivo aqui do Terminal Fonte. Obrigado, Danube. É bem longe, como disse a Danube, é bem longe daquilo que teria, no mínimo, que estar circulando e atendendo a comunidade. Por isso essa reclamação de falta de horários, por isso essa intervenção do Ministério Público, prevalecendo a defensoria junto à população do direito do povo. Mas vamos lá, Viviane, tem mais participação da comunidade aqui na RIC TV Record. É, desde o início da operação da Piracicabana, no ano passado já, quando o consórcio SIGA ainda atuava, e vários problemas se mostravam com relação ao transporte público. As sete paralisações que fomos passando. Nós mostramos bem de perto e nós ouvimos a população. Esse é um grande diferencial. A gente sempre foi, a gente entrou no ônibus, a gente andou mesmo, a gente sentiu na pele o que o usuário do transporte coletivo sente. Hoje você mais uma vez fez isso. Você sabe, Viviane, eu penso que nós precisamos saber como está o serviço público, no geral. Você tem que lá ouvir, acompanhar, pelo depoimento que utiliza. É ele que sabe e sente na pele, no dia a dia, como está o serviço. E o transporte coletivo não é diferente. Por isso tem o Me Chama que eu vou hoje, em especial, do nosso transporte coletivo. Acompanhe. Trinta dias após o início de forma emergencial dos trabalhos da empresa Piracicabana, a nossa equipe de reportagem retorna até os terminais de ônibus. E dessa vez, o terminal da fonte. E o Jornal do Meio Dia vai ouvir quem utiliza a empresa Piracicabana nesses trinta dias de forma emergencial na cidade de Blumenau. Aqui, o povo fala o que pensa a respeito dessa empresa que vem atuando na cidade. Nós reclamamos os carros, velho. Nós reclamamos o horário. Porque para quebrar um caio, isso está bom. Mas reclamamos o horário. Eu estou mais de 30 minutos aqui, eu não passei nada. Sujeira, fedendo o óleo, não tem nem coragem de se encostar nos lados, sentar, está uma vergonha. Não está bom, mas eu sei, né? E tem que mudar? Mais linhas, né? Horário mais... Ajuda-se mais... Faz onde? Os horários de pique, né? Muito cheio? Bastante. De cinco horas da tarde, é triste isso aí. Para a RIC TV Record, qual é a análise que a senhora faz nesse primeiro mês da Piracicabana em Blumenau? Está feia, Alexandre. Está feia, olha, os ônibus é precário. Aqui em Blumenau nós estamos na era do voltamos para trás. Porque ontem tinha um ônibus ali com uma pessoa deficiente. O ônibus com uns 10 minutos parado, estragado. É ônibus com porta quebrando, é ônibus parado, é ônibus que não vem. A gente pagando quase o metrô lá de São Paulo, o valor daqui, não funciona, está péssimo. Como é que tem o transporte coletivo? Ah, está bem ruim, está bem difícil. A gente vê a dificuldade, bastante cheio. Está ruim, né? Está. O que pode fazer para melhorar essa situação? Talvez mais horários de ônibus e uma qualidade melhor dos ônibus já melhorava. Principalmente de meio dia, para mim, que utilizo para ir para o colégio, tem uns oito anos junto, né, de meio dia. Daí o próximo ano é só uma hora da tarde, daí eu já pedi o horário, entendeu? Não está ruim, está uma porcaria, né? Por quê? Você vê, não tem, os ônibus todos avisotados. Eu saí hoje da Garcia às sete horas da manhã, para chegar ali no Teu Ion, às oito horas. Não cabia ninguém, é que nem porco. Como é que o senhor está analisando a Piracicabana no trabalho de transporte coletivo em Brumenau, nesse mês? Está melhorando. Tem avanço já? No começo, começou ruim, mas ela está melhorando bastante. Para Brumenau, pode melhorar e muito ainda. E o que tinha de complicação? Agradece a Deus por ter o transporte, né, mas pode melhorar. Ah, complicado horário, horário, muito difícil de horário, bastante difícil. Ainda é? Está um pouquinho melhor, está um pouquinho melhor, já estava bem pior. Ficou melhor porque agora tem mais ônibus, um pouco mais do que no começo. E a gente está contente porque pelo menos tem ônibus. Antes não tinha, né? Olha só quem eu encontrei aqui no terminal de ônibus da fonte. A Cristiane, ela é de Santos, São Paulo. E sabe quem é que faz o transporte coletivo lá em Santos, na Baixada Santista? É a empresa Piracicabana, não é, Cristiane? É isso mesmo. Como é que é o serviço lá? É bom, é bom, o atendimento lá é bom. E aqui, você já andou? Aqui eu estou andando pela primeira vez. E o que está achando dos ônibus aqui? Está um pouco demorado. Horários? Horários. Está pegando cheio, lotado, não? Não, ainda não. A qualidade desses ônibus aqui, ela é igual àquela que vocês têm lá, não? Não, lá é melhor. É bem melhor? É bem melhor. O que tem de diferente lá nos ônibus? Aqui o ônibus é bem simples, né? Lá não, lá é diferente. A qualidade do ônibus lá é melhor. Então, para o povo de Brubenal, se aqueles ônibus de Santos vier para cá, vieram para cá, vai ficar bem melhor? Vai ficar bem melhor. Esse daí, não? É, está muito simples esse ônibus. Não são os de lá, não. Trinta dias de presta cabana aí, Brubenal. Qual é a sua avaliação como usuário de transporte corretivo? Está bom o serviço? Está melhor? Não, querido. Está uma mercadoria. Ninguém está suportando isso, não. Está feio a coisa. Está feia? Pelo amor de Deus, quando é que vou melhorar isso aí, gente? Nós estamos passando sufoco desde que começou. Eu não tenho condições de subir o direito degrau, porque eles não me abaixam o elevador. Como é que eu fico? Não funciona? Não, eu tenho dificuldade para subir, o motorista tem que esperar um monte para eu poder subir. Não, está assim essa situação, essa sujeira, está demais da conta. Eu acho que não está bom, não. O prefeito tem que dar mais em cima deles, que eles estão sendo muito folgados. E na hora do pique mesmo, eu queria que você pegasse o ônibus, de meio dia ou às sete da manhã, que muita gente... Já peguei esse, sete da manhã, não. Sua senhora, fiz sufoco. Fiz sufoco. A sardinha e lata estão mais confortáveis que nós, que somos usuários do coletivo. A gente está pagando a segunda passagem mais cara de Santa Carina, e para ter um ônibus de maior qualidade, como nós temos ontem. Eu peguei três, passou três ônibus, eu não consegui pegar para poder ir para trabalhar. Mas é algo provisório, é emergencial. Você acha que vai ficar melhor isso aí? Ah, tomara, né? Porque desse jeito não tem condições de ficar, né? É um absurdo. Bom, está aí o nosso subchama que eu vou na tela da RIC TV E-Core. É claro, atentamente colocado no ar pelo nosso Deluca. E você acompanhou aqui no Jornal do Meio Dia, e está conosco o promotor Odair Trabontini. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez, participando conosco, o senhor que fez esse termo de ajustamento de conduta, tanto para o CETEB, como para a empresa Pela Sacabana. O senhor acompanhou aí o depoimento de quem usa. Eu estou errado. Você tem que saber com quem, como é que está o serviço, ouvindo quem utiliza. Certo. O senhor percebeu os depoimentos aí? A gente já acompanha isso há bastante tempo, né, Alexandre? Desde o início, nós instauramos esse inquérito a partir dessas reclamações. E, na verdade, as conclusões que nós chegamos são aquelas que todo mundo já sabe, né? Problema de falta de horário, né? Certas dificuldades, muitas dificuldades nos ônibus, e a superlotação, que é também uma decorrência da falta de horário, né? E o que que nós fizemos, né? Nós conversamos muito, dialogamos muito com o CETERB, com o prefeito municipal e com a própria empresa. E procuramos, né, entendendo que é uma situação de caráter emergencial, né? Nós não podemos nos iludir que alguma empresa virá para cá com 200 ônibus novos. A toque de caixa vai fazer. Apenas para exercer uma temporariedade, porque na hora que abrir a licitação, na verdade, todas concorrem em condições de igualdade. Então, nós estamos trabalhando com a seguinte situação. Nós vamos tentar adequar o possível, não o ideal. A gente não pode vender para a população a ideia de que nós vamos conseguir um transporte coletivo de qualidade, aquele que todo mundo merece, que todo mundo imagina. Isso, em tempo de transitoriedade, de caráter emergencial, isso é impossível. Então, o que que nós fizemos? Nós colocamos a empresa, o seguinte, os 240 ônibus, vocês têm condições de mandar para o Bumenau, conforme está o contrato? A informação que eu tenho, que inclusive já estão aí. Estão na fase dos ajustes, embora tenha a informação de que não estão rodando, né? Sim. Então, eles assumiram um compromisso com o Ministério Público para disponibilizar os 240, dos quais 220 ficam em circulação e 20 de reserva de contingência. Perfeito. E aí nós elaboramos, o CETERB elaborou um quadro de horário compatível com os 220. E quem vai fiscalizar esses horários? O CETERB. É a obrigação do CETERB. Aí nós construímos um ajuste, que é um acordo. A gente está com imagens, inclusive, também, aí do nosso transporte coletivo no ar. Agora, Alexandre, tem que ter um pouco de consideração, de consideração, porque, na verdade, dependendo do horário, em qualquer lugar do mundo, né, nós temos superlotação. Evidentemente que nós temos que trabalhar para ter mais horário, né? Na medida em que nós tivermos mais horário, o contingente de pessoas diminui e naturalmente entra. Na verdade, então, como eu dizia, nós fizemos aí o TAC com base num quadro de horários que foi feito pelo CETERB, que vai ser publicado na próxima sexta para entrar em operação na segunda. E segundo os números que me foram apresentados, eles ficam mais ou menos próximos do tempo em que o SIG funcionava em condições de normalidade. É claro que os ônibus são menores, né? Nós temos que levar em conta tudo isso. Mas eu acho que o principal ponto desse TAC, e que acabou não tendo a repercussão que eu imaginava, é que o prefeito vai, nesta semana, lançar o edital, não o edital, os primeiros passos, o cronograma para a contratação definitiva, ou seja, para a elaboração do edital, porque o edital de um transporte coletivo, uma concessão de 20 anos, é algo complexo, precisa ser construído, discutido, e ouvindo essas pessoas, não os especialistas que não andam de ônibus, como eu, que não ando, como um monte de gente que está dando palpite, que não andam de ônibus. Correto, provoca. Nós temos que ouvir as pessoas, para saber o que eles querem, e o que o povo quer. O povo quer horário, quer um ônibus com uma qualidade mínima, mínima necessária, limpo, adequado. E isso a gente só vai conseguir, Alexandre, no processo definitivo. Então, qual é a ideia nossa, e o prefeito vai fazer o lançamento, nessa semana, para estabelecer o cronograma, porque nós temos, o prazo está transcorrendo, nós temos seis meses para realizar isso, é um processo complexo, às vezes surgem questionamentos jurídicos no transcorrer, porque daí sim nós podemos exigir, e exigir mesmo, um transporte no plano ideal. Agora nós temos que trabalhar com o plano possível. É essa empresa que nós temos. Provisório. É provisório, o caráter é provisório. Emergencial é técnico. É emergência, é uma calamidade, na verdade, hoje, pelo menos, nós estamos, como algumas pessoas disseram, nós estamos tendo ônibus. Na vez passada, cada final de mês, era aquela insegurança, aquele estresse, para saber se teria greve, se não teria greve, se teria paralisação. Então, pelo menos, isso, eu acho que é um avanço. E me parece, e algumas pessoas dizem, que aos poucos, ele está, o transporte, já começa a ter um pouquinho de melhoria. E nós imaginamos, que com a entrada em vigor, a partir de segunda-feira, nós teremos um salto de qualidade minimamente, para a gente evoluir nesse assunto.